Já de volta do nosso comercial, já estou então aqui com o meu amigo, né, o Wilson Avigo Antônio. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem. Obrigado por ter me comunicado de mais essa remessa de cadeiras de rodas e também de banho. Graças a Deus também. Graças a Deus. Gente, Grupo Solidário, olha só, gente, isso que eu acho bonito. Amigos que dou sem conhecer. É, sem conhecer. Coordenado pelo Wilson Avigo Antônio, que hoje é um associado do Laio's Club, e mais uma vez realiza a campanha Angariação de Cadeiras de Rodas e Banho. Vocês vão acompanhar o vídeo, tudo bonitinho, ele vai falar, né, o destino dessas cadeiras, para onde vai, para onde foram. Agora é tudo com ele. Tudo certinho. Tudo certinho, Otamines. E daí? Primeiro quero agradecer a você de dar essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho dessa campanha que eu faço todo ano, que é uma campanha que quando eu entrei no Lions, né, que eu vim para cá, há quatro anos atrás, eu falei, eu tenho que fazer algo mais. Verdade. A gente tem que procurar ajudar mais o nosso próximo. Só que você não precisa fazer e ficar mostrando para as pessoas. Verdade. Eu acho que cada um faz a sua parte, tanto que eu estou vindo agora no seu programa, outros órgãos de imprensa também foi, porque eu quero que essa ideia se expande, né, que mais pessoas criem alguma ideia semelhante à minha. O que é bom, deve ser copiado, né, Wilson? Sim. Então, muitos podem pensar, ah, está indo lá para se aparecer, não tem nada a ver, né. Eu estava num programa de uma outra empresa aí, né, e ele falou, é uma campanha silenciosa, né, eu falei, é do jeito que a gente quer. Mas é assim que a gente tem que trabalhar? Isso. Tanto que você vê, esses amigos, são 28 amigos que eu tenho. A maioria não é nem daqui de um morango. A maioria deles é de fora. Então, eu vejo assim, ajudar as pessoas faz tão bem, né. Então, quando eu entrei lá no Lions, eu falei, eu tenho que fazer algo diferente, porque o Lions, a gente está lá para, nós servimos, né. Então, eu entendo que se você está numa instituição que é para ajudar as pessoas, você tem que fazer algo diferente, né. Então, eu resolvi, eu pego meu telefone lá, sempre no final do ano eu faço isso, passo a mão no telefone, ligo para os principais amigos que eu tenho, que graças a Deus eu tenho muitos amigos, não são colegas, são amigos. Quem tem amigo tem tudo, não é isso? Não, alguns falam assim, ah, você tem amigos, não cabe na palma da mão. Os meus enchem aos dedos. Aos dedos todos. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque até hoje, como eu já te falei, são quatro anos que eu estou fazendo essa campanha. Primeiro ano eu consegui 19 cadeiras, segundo ano 29, o ano passado 53 e essa última, quer dizer, o ano retratado, e o ano passado 41, que é essa que a gente entregou agora. Caiu um pouquinho? Caiu, mas eu estou muito contente, porque já é um número bem expressivo, né. Verdade. Então, a gente entende o momento que o nosso país está passando, que as pessoas estão passando, então, mesmo assim, eu estou muito agradecido a esses 28 amigos, que eles nem querem que fale o nome deles, né, porque é uma coisa, eles falam para mim assim, eu prefiro estar ajudando do que ser ajudado. Sempre. E eu não tenho coragem de fazer essa ação que você faz, mas eu quero colaborar, eu quero ajudar. E o que essa faz? Essa não precisa. Não precisa saber. Então, para você ter uma ideia, tem um grupo, nesse grupo de amigos, tem um grupo de uma empresa que são amigos meus, de fora, doaram sete cadeiras. Nossa. Então, você vê, é um número assim que eu acho bem expressivo, né, para uma doação. Em valores, foi quase 20 mil reais de arrecadação. Olha que bom. Então, você vê, é um valor muito expressivo. Eu, para mim, é um enorme valor, né. Então, eu estou fazendo isso porque, igual eu comentei com meus amigos lá na entrega, né, que a gente fez a entrega na última quarta-feira, quinta-feira, não me recordo a data. E aí, o nosso governador do Lais, como eu fui entregar as cadeiras para o Lais, ele falou, eu quero participar dessa entrega. Aí, ele já aproveitou, foi comigo na UPCAM, que foi uma das entidades que a gente ajudou também. Foi no Lar Santa Faustina, onde a gente ajudou também. E na paróquia de Perobol, né, que o padre lá é muito amigo meu. E que você morou lá também. Morou a minha vida inteira lá. E que muitos amigos colaboram contigo lá. Inclusive, a minha mãe mora lá. Mais que justo. Isso, a minha mãe mora lá. Como é que é o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Dona Cida. Dona Cida, um beijo para a senhora, que Deus abençoe, viu? Um dia eu vou conhecer a senhora. Então, levei-la para eles também. Aí, todo mundo agradecendo. Porque é uma coisa, assim, que eu sempre falo. O que a gente quer na vida? Paz e mobilidade. Verdade. Então, você imagina uma pessoa numa cama, numa cadeira, sem poder se movimentar. Eu acho que é a pior coisa do mundo. Então, eu acho que esse pedacinho que eu estou fazendo vai ajudar muita gente, né? E se os demais também conseguirem fazer isso... Falei hoje para uma amiga que mandou os parabéns pelo Facebook lá, né? Falei para ela. Ela, como que você consegue fazer uma campanha dessa? Como que é o teu projeto? Eu falei, o Mauro me perguntou isso. Estou me perguntando como que é o seu projeto. Se movimentar e colocar em ação... Falei, o meu projeto é eu pegar o telefone e ligar para os meus amigos. Não tem. Vou falar o que eu vou inventar. Não tenho o que inventar. Eu sempre tenho uma coisa comigo, Tamires. Toda e qualquer promoção, desde quando eu fui presidente do Lions, eu falo para todos os companheiros e para os meus amigos. Toda e qualquer campanha que eu vou participar, eu já tenho 50% dela ganha. Porque o não eu já tenho. É verdade. Não é verdade? Então, se eu conseguir converter aquele não para um sim, 50% é ganho. Então, a partir do momento que você começa a pensar positivo, você pode ter certeza. Se você fizer uma campanha, ó, vou arrecadar leite. A gente fala assim, leite? Mas leite? Gente, o que tem de gente precisando de leite? E é verdade. E se tornou um ítimo meio carinho, uma alimentação meio carinho, né? A minha mãe faz uma diferença enorme na renda da pessoa. Eu estava comentando até com a minha mãe, sábado, e ela falando, né? Pô, mas eu conto para as pessoas o que você está fazendo, eles ficam assim, nossa, como é que ele consegue fazer isso? Porque todo mundo acha difícil. Porque não é difícil, é você ter vontade. Esse é o diferencial. Ter a força de vontade. Você tendo vontade, nada é difícil. Tudo que você quer, você conquista. Um colega meu me falou uma coisa, você nunca sonha com alguma coisa que você vai realizar. Se você sonhar e você quiser, você realiza. Sempre. Então, Tamir, eu vejo assim. Aí a minha mãe, a gente conversando, eu falei, mãe, a senhora está aqui dentro de casa, a senhora não tem ideia do que tem do nosso lado. Eu já coloquei naquela campanha que a gente fez, que arrecadamos 28 toneladas de cesta. Você lembra, né? Porque não, porque ela é histórica. Nós colocamos no carro e fomos entregar nos bairros de Umarama. Como eu falei, a nossa administração está muito eficiente. Você passa nos bairros, os bairros estão bem organizados. Claro, há alguma falta de algum detalhe? Claro, ninguém é perfeito. Mas você não sabe quem, qual é aquela casa que está precisando de alguma coisa. Ah, é aquela casinha humilde que está caindo. Não, muitas vezes é uma casa que está em pé, bonitona lá, e a pessoa está passando nessa cidade. Então, quantas vezes a gente colocou essas cestas no carro e fomos entregar, chegava lá e a pessoa falou assim, chegava e abraçava, porque como a gente não sabe onde ir, o que nós fazemos lá? Eu vou nessas agentes de bairros que cuidam do centro de saúde, me indica aí 10, 15 famílias para a gente entregar. A gente fez assim na época, né? Ela indicava, a gente chegava lá e falou assim, abraçava, ela falou assim, que bom que você veio me trazer que eu não tinha mais nenhuma farinha para fazer um... Um mingau. Um mingau para me comer. Então, e começa a chorar. Nossa, eu começo a falar, começa a arrepiar. Então, você não precisa ir longe, você não precisa sair da sua casa, viu na televisão de fora, aqui dentro de uma arama, gente. Wilson, eu não sabia que vocês tinham feito assim também, no picadinho, de levar na família. Eu pensei que você levava em algum local e depois fazia distribuição. Tamires, na minha administração, o que eu fiz? Foi uma associação de bairros que a gente poderia falar? Não, mas é, o que que, nessa época da cesta, o que que eu fiz? Se eu chegar e entregar para Tamires, Tamires, ah, Tamires cuida de 50 pessoas lá. Eu conheço 50 pessoas, eu vou entregar. Vai aparecer que foi o Laios que estava fazendo esse trabalho? Não, é para Tamires que está fazendo esse trabalho. Entendeu? Então, eu acho assim, como nós fizemos essa arrecadação... Não tive trabalho nenhum. Você pode ter 100 cestas para entregar, desde que você vai junto. Para mostrar que o Laios não está ali só de enfeite, o Rotary não está ali só de enfeite, os companheiros estão ali para trabalhar. Então, o que que eu quero mostrar com isso? Vai lá no picadinho, que aí você passa a ver a realidade da tua cidade. Agora, entrega para alguém, para um terceiro, está terceirizando, né? Não é o correto. Muitos concordam com isso. Eu não concordo. Eu acho que se eu estou fazendo um trabalho, eu não tenho que terceirizar ele. Eu tenho que começar e terminar. Você teve o seu empenho, você teve o seu trabalho, sua dedicação. Sim. E você tem que ir junto. Tem, você tem que saber onde está indo parar aquilo lá. Agora, eu te pergunto, o que levou você mesmo a começar a fazer isso? Você começou a perceber a necessidade das pessoas de hospitais e tudo mais, clínicas, até mesmo o lar, que até pouco tempo era o lar São José. São Vicente. São Vicente, São José, o outro que eu conheço. Hoje é o lar de Santa Faustina. Você começou a perceber a necessidade? Também eles. E daí começou a fazer a campanha? O que eu vou te falar? Quando eu estava lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, eu trabalhava no Bradesco. E aí começou daquelas tempestades lá em Morretes, Matinhos e acabou com a cidade. Ficou lá fechado uns sete dias, quinze dias. Não conseguia nem chegar em Morretes, nem chegar em Paranaguá, que arrebentou tudo. Uma tromba d'água que deu lá. Verdade. Aí, como eu já vim há algum tempo, porque eu tive a minha sogra que faleceu de câncer, no Herácio Gatner. Então, enquanto ela ficou comigo lá uns sessenta dias, ela ficava ruim e eu corria seis horas da manhã, cinco horas da manhã, para o hospital para levar ela, porque eu não tinha como internar ela. E aí eu comecei a ver a dificuldade das pessoas, a necessidade, porque vai gente do Brasil inteiro para lá. Vai. E eu chegava lá, tinha pessoa sozinha numa cadeira de rodas, que não tinha quem empurrava a cadeira para ela. Nossa. Aí um dia eu estava assim com a minha sogra muito mal, tanto que ela faleceu lá, né? Não teve como recuperar ela. E uma voluntária, que eu adoro esse serviço que as voluntárias da OPCAM faz, chegou perto de mim um dia, eu estava de cabeça baixa, porque você está ali, você quer resolver o problema de todo mundo, e não é assim que funciona. Só que na cabeça da gente, o que eu vou fazer para resolver? O que eu posso fazer, né? Aí uma voluntária chegou, me deu uma balinha para mim, e eu levantei a cabeça, peguei a balinha, não entendi nada na hora, né? Ela falou assim, toma uma balinha para você. A vida é tão amarga, né? Então essa balinha vai adoçar pelo menos esse momento seu aqui. Aí eu peguei, coloquei no bolso, e na hora estava com a cabeça a mil, por causa da sogra ali, né? Sim. Daí a pouco, eu parei, olhei e falei, cadê essa mulher? Sumiu a voluntária dali, né? Aí eu fiquei olhando, porque ali não tem idade, né? Você vai na OPCAM não tem idade, criança, idoso, nove, tem de tudo. Desde um recém-nascido até um idoso. Eu comecei a olhar lá, aquelas pessoas sozinhas ali, eu falei, o que a pessoa mais quer quando ela está debilitada? É a atenção, o carinho de alguém. O carinho, o amor. Não é verdade? Então para uma pessoa que está ali sozinha, sem ninguém, chegar e só de encostar, falar, você está bem, aqui é uma balinha, aqui é uma árvore. Faz a diferença. Meu pai morreu aqui na OPCAM, com câncer também. É onde que coloca a cabeça para funcionar e fala assim, acho que eu também posso fazer alguma coisa, né? Posso fazer a diferença. Aí você começa a pensar o seguinte, pai, a sogra. Pessoas que a gente ama. A minha cunhada agora está também. Então, são coisas assim também que mexem com você. Mexe, mexe totalmente. Você tem que fazer um pedacinho seu, né? E faz tão bem. Se não tem, vem o quanto que isso faz bem. Eu imagino o quanto que faz bem você ali socorrendo pessoas que estão precisando tanto e que você pode fazer alguma coisa também. Aí você imagina, você vê uma pessoa numa cama, você dá uma cadeira de roda para ela sair andando. Não tem prazer, mãe. É uma realização, não é? Não tem. É uma realização. Eu, enquanto Deus me der força, todo ano, esse ano, eu falo, ah, não vou fazer, não fazer. Mas chega na hora, não dá. Alguma coisa fica assim, vai lá, vai lá. Por que você vai deixar passar batida esse ano? Então, e se pelo menos eu não conseguisse, né? Mas cada vez que eu ligo, todo mundo, opa, quantos que eu dei o ano passado? Então, isso também, é o que me motiva. Eu acho assim, que enquanto eu puder dar um pouquinho de mim, por mais pouco que for, eu quero fazer. Porque eu não sei o dia de amanhã, né? De repente eu vou estar lá. A gente não sabe o que acontece com a gente daqui a pouquinho. É, então são momentos na vida, assim, que você tem que parar e pensar e ver onde você quer chegar. O que que você pretende da sua vida? Que esse mundo nosso, a gente só quer saber de T, 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 T. Vamos doar um pouquinho? Vamos ser também, né? Ah, faz muito bom. O ser faz parte. Eu, agora vou te fazer uma pergunta. O nosso presidente do LAI, o Carlos Vendrami, hoje, ele é o presidente. Isso. E ele saiu da John Deere. Saiu. Hoje ele se aposentou. Isso. Será que nós vamos ter essa proeza esse ano com tudo que aconteceu ano passado? Olha, eu e ele estamos esperando que venha essa campanha. Porque eu falei, Carlos, se vier, vamos correr atrás de novo, vamos fazer essa campanha, né? Porque foi uma batalha. Foi. Porque você acaba fazendo sozinho, muitos não querem te ajudar e você vai pra cima. Vamos aí, você acaba motivando aí. Aí começa a cutucar um, cutucar o outro. Quando você vê daquele boom, né? E apesar da gente correr bastante, você sempre acha que poderia ter feito um pouquinho mais, né? É. Mas é, fazer o quê? Mas foi um sucesso. Mas esse, não, e esse ano vai ser, se tiver, vai ser outro sucesso. Você pode ter certeza disso. Vamos fazer... Ano passado foi uma experiência, né? Foi. A gente começou a apanhar, né? Você começa a ver como é que vai fazer, como é que não vai. E outra, começamos tarde também, né? Podia ter começado bem antes já, né? Mas eu acho que tudo acontece na hora certa, Wilson. É verdade. Tudo tem a hora certa. O momento certo, o dia certo. E era pra ser assim. E foi um sucesso. Sim, com certeza. Eu acho que nunca teve isso aqui no Morão, né? Eu que eu saiba, eu não acompanhei em lugar nenhum. Não, eu... O Carlos, eu acho que nós ficamos em segundo ou terceiro lugar no Brasil. Como surgiu tudo isso? Oi? E como surgiu isso? Ele, a John Deere, né? Fez essa campanha no Brasil todo. Mas teve muitos lugares que eles não estavam nem sabendo. A maioria do povo nem... Eu acabei ligando pra todos. Liguei pro governador do Laios. Liguei pros presidentes de clube, né? Ah, mas isso... Tá tendo mesmo? Tá. Aí um foi no último dia. Eu falei, gente, mas no último dia? Não é assim, né? Então, mas fazer o quê? Igual você falou, foi o primeiro ano. Se esse ano tiver, vamos fazer de novo. E vai dar certo. Você vai ver. Amém. Gente, vou fazer o seguinte. Eu vou para o comercial. Na volta, o Wilson vai falar um pouquinho mais a respeito, né? Que tomara que isso aconteça. Até você comentou de uma entrevista que eu fiz lá em Foz, lembra? Né? Com o doutor Frederico Porto. Ele foi lá pra dar uma palestra, né? Pro pessoal da John Deere. Então, o John Deere tá sempre ligadinho com a gente. Isso é muito bom. Eu vou para o comercial e na volta a gente tem mais uns assuntos. Eu quero saber pra onde foram as cadeiras de rodas também. E a de banho, né? Qual foi a direção que ele deu? Se já foi tudo ou não. É bonito de ver. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então conversando com o Wilson. O Wilson Avigo Antônio, para quem está chegando agora. Ele é um associado do Lions Club hoje. E sempre tá no quarto ano, já está no quarto ano de campanha da cadeira de rodas e também cadeiras de banho. Que é uma campanha linda, maravilhosa e muito abençoada. É interessante. Sempre tem alguém que está precisando. Quando eu me ligo, eu sinto a Miris, você é tão amigo do pessoal lá, não sei o quê. Eu passo o contato teu ou do Mauro, né? Mas eu vou deixar com você o contato do Banco Ortopédico agora. Ah! Daí a hora que quem quiser precisar, vai mandar um WhatsApp, vai ligar, aí esse telefone já tem uma pessoa que é responsável. Porque eu já, tanto pro Mauro ligado, né? Conhecidos da gente, né? Isso. E hoje, tá? Nós falamos aí então da John Deere, né? Da campanha maravilhosa e abençoada que fizeram de cestas básicas. Foi uma campanha muito bonita, né? Se crede entrou também, né? Todo mundo se envolveu. Foi muito bonito. Agora as cadeiras de rodas, você já distribuiu? Não? As cadeiras, o que eu fiz? A gente marcou no Lions de manhã, porque eu tinha que colocar em algum lugar. Falei, vamos lá pro Lions, né? Usar a nossa infraestrutura lá, né? E aí nós fizemos uma separação, onde foram doadas 10 para o PECAM, sendo 7 de rodas e 3 de banho. Fomos lá, entregamos lá no PECAM, pra Neuza e pro Vanderlei, né? E aí depois nós fomos lá no Lar Santa Faustina, nós entregamos acho que 11 lá, sendo acho que 7 de rodas e 4 de banho. Lá eu acho que é mais carente disso, né? E aí nós deixamos acho que 12 ou 13 no Lions. Aí nós vamos perguntar, mas por que mais no Lions? Porque no Lions nós deixamos no banco ortopédico. Exatamente. Aí o banco ortopédico vai distribuir pra mais pessoas. Está de stand-bike lá, porque tem alguém que precisa. Isso, é. Porque, por exemplo, no PECAM vai ser usado lá dentro. Lá no Lar Santa Faustina, mesma coisa, vai ser usado lá dentro. E lá no Lions vai estar no banco ortopédico pra ajudar toda a comunidade que precisa. Aqueles que realmente precisam, né? Verdade. Porque tem muitos que a gente sabe que tem condições e vai lá buscar. Então a gente... Ai, gente, eu não faço isso não. Eu acho que não é por aí. Não é correto. Tanto sacrifício, tanto carinho e dedicação de sua parte, pra... Às vezes eu posso comprar uma cadeira, mas eu vou lá e pego. É, então, só pra você ter uma ideia, eu deixei acho que 14 cadeiras lá. Com mais umas que tem, deu um número razoável de cadeiras lá. Que bom. Cadeira de banho e cadeira de roda. Então você veja, esse ano não faltou cadeiras de roda. Pode ter faltado cadeiras de... Bom se não precisasse, né? Do banho, é. Mais tem. Cadeira de banho, talvez faltou, porque sai muito. É uma cama ortopédica. Sim. Mas cadeira de roda esse ano, graças a Deus, com as doações do ano passado, não faltou. Então, esperamos que esse ano continue do mesmo jeito. E levamos quatro, cinco, pra paróquia de Perobal. Pro meu amigo padre lá, que ele falou, viu, de vez em quando eu levo cadeira. Tinha levado uma cadeira de roda, de banho esses dias, na mesma semana pra ele. Falei, padre, tá vindo mais cinco cadeiras aí. Ficou na maior alegria. Ele falou, e agora como é que eu vou fazer? Eu falei, esse problema é seu, padre. Você se vira agora. Eu doei, você que se vira quando você vai controlar isso aí, né? Acho que é bom e mais que justo. Eu falei, então você... Daí, já me ligaram lá agradecendo, né, os secretários lá. Eu falei, ó, faz um controle. E essa pra Tamiris, a Tamiris parou de usar, devolve e presta pro outro. E assim, simplesmente, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Se eu vou para o banco ortopédico, eu saí do... Eu não, né? Mas a pessoa sai do hospital, ela está precisando de uma cadeira de rodas e talvez até uma de banho, uma de cada, né? Roda, banho, cama, o que nós tivermos lá pode ser para uma pessoa só. Vai levar tudo se tiver. Agora, melhorou, devolve tudo. Devolve. Agora, você falou cama e tal, né? Ali, então, tem cadeira de roda, de banho, tem colchão, tem muleta. Nem sempre tem todos os produtos, mas cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, andador, colchão, aquelas camas hospitalares. Sim, sim, aquelas que é a colchão d'água que fala. Até aquela, como é que fala, comadre, a gente tem, tipoia. Então, tem vários produtos que a gente tem lá que podem emprestar para as pessoas. Agora, todos esses produtos aí são novos ou pessoas assim que doaram? Até não quero mais doando. Tem muitos novos e também tem doação, né? Ai, que bonito. Que usa mais online entrega. Conhece a Lindaura, né? A Lindaura me passou. Quem não conhece? Uma cadeira de roda e uma cadeira de banho. Semana passada eu levei lá para o Lais. Ela conseguiu de algum amigo dela, né? Ela, ó, tem, passa aqui para pegar. Já peguei, levei para lá. Porque a gente, isso nunca sobra. Vamos falar a verdade, né? Esses produtos nunca sobram. Porque a população é muito carente, né? É, é muito carente e infelizmente as coisas acontecem. É. E é muito caro esse produto, né? Hoje está o quê? Uma cadeira de rodas. Vamos falar de uma cadeira de rodas simples. Olha, essas cadeiras que eu comprei, que são da ProLife, uma cadeira muito boa. Claro que eu vou lá, abrigo com o meu distribuidor, ele já me liga no mês de junho, o Júlio já está ligando, quantas você vai fazer esse ano? Falo, depende do que você vai fazer. Isso. Então, ele já faz um preço, eu paguei R$535,00 nelas com o distribuidor e R$270,00 nas cadeiras de banho. Claro que o preço é bem, eu acho que chega a dobrar, ou até mais que isso, né? Eu já ouvi falar até de R$1.600,00. Sim, é que a cadeira, também eles, de roda principalmente, ela tem de vários tipos. Depende a deficiência da pessoa. Tem pessoas que vai lá, ele não leva a cadeira porque não é apropriada para ele. Porque a nossa é uma cadeira comum, vamos dizer assim, para uso geral. Mas tem pessoas que tem problema de coluna, tem que ser uma cadeira de um formato diferente. Então, tem cadeira que vai a R$6.000,00, uma cadeira motorizada, tudo. Mas essas cadeiras mais simples aí, eu acho que hoje ela deve estar no mínimo R$700,00, R$800,00. Uma cadeira dessa. Por aí. Mas como eu já vou, no meio do ano já começo a brigar no preço, então você acaba conseguindo, né? Ainda no final a gente vai lá e brigar um pouquinho para ganhar um descontinho para pegar mais cadeira, né? E daí? E o processo de pagamento? Como fica? Como fica? E o que eu faço? Eu ligo para a Tamires. Tamires é minha amiga. Tamires, ó, comecei a campanha, quantas cadeiras você vai me ajudar? Ah, viu, se eu não posso. Não, você não pode dar uma de R$535,00, paga uma de banho, que é R$16,00, mas eu estou apertado. Você tem R$50,00? Você dá os R$50,00, se eu pego os R$50,00, eu vou lá comprar uma cadeira. Ai, que bacana. Faz um depósito, uma conta, eu abro essa conta, mostro o saldo para todo mundo, as notas fiscais mostram o valor de fruto. Você trabalha com lesura, todas as doações. Sim, porque eu não posso perder a confiança desses meus amigos, né, Tamires? Se eu perder a confiança de um amigo, pronto, acabou, não faz mais sentido. Tem que trabalhar dessa forma, com lesura sempre. Não, não tem como, porque eu acho assim, eles falam para mim, falam, Wilson, a gente faz isso porque confia em você. Quando eu estava lá em Curitiba, que deu essa tromba d'água lá, que eu te falei, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, cheguei lá no banco, comecei a falar, ô, vamos dar uma caixa de leite para mim? Ai, Wilson, vamos ajudar o pequeno príncipe. Ah, tá bom. Fui, ah, Wilson, eu estou ajudando para ajudar o pequeno príncipe. Só dentro do banco, estava perguntando, né. Daí, a pouco, vieram lá, ô, Wilson, o que você estava querendo aquele dinheiro? Pedindo leite? Falei, não, é que deu aquela catástrofe lá embaixo e eu quero levar alguma coisa para lá. Ó, nós ganhamos uma carreira de leite, então todo o dinheiro que a gente arrecadou vai dar para você comprar leite, macarrão, o que você quiser para você levar. Sério? Aí, eu peguei e falei, bom, eu vou pôr na minha caminhoneta e levo, né, e comecei, fui nos mercados, nos amigos meus, lá, ô, dá alguma coisa aí, né, pedindo, né, como disse. Para mim, eu não peço, mas para os outros, eu sou cara de pau. Para resumir a história, eu tive que pegar uma van de um amigo meu, porque não coube na minha caminhoneta os produtos que eu arrecadei. Amém. Aí, eu fui descer, fui pagar o, falei, ó, qual que é a chave que abre o tanque? Eu vou abastecer, ele falou, não, o tanque já está cheio. Fui passar no pedágio, um amigo foi comigo, não, não, você não vai pagar a pedágio, não, quem vai pagar sou eu. Pagou a pedágio. Então, quer dizer, é um grupo de amigos que já faz anos que a gente vai chamando, vai conversando, então, sempre acontecendo alguma coisa, né. Amigos solidários. Isso, então, Tamir, igual eu te falei, basta você querer. Se você quiser, você realiza. É a verdade. Tem que ter vontade. Querer é poder. Claro, com toda certeza. Né, sempre. Vocês gravaram, eu falei pra vocês, eu falei assim, eu não estarei em Moarama, mas vocês fazem um videozinho pra gente poder rodar no programa e mostrar. Sim. Daí, acho que foi o Mauro que fez? Ah, só tinha que ser o Mauro, ele não gosta de fazer vídeo, né. Mauro, um abraço pra você, hoje eu conversei com ele, ele é uma graça, né, ele faz vídeos maravilhosos. Você sabe que ele vai ser nosso governador, né, daqui dois anos. Sério? É, ele falou pra mim uma vez que o sonho dele era ser governador do Lais. Que lindo. E será? Daí, ele falou pra mim assim... Já é, né, Mauro? Eu vou... Só que eu preciso de pernas pra ser governador, né. Eu falei, mas então você vai ser. Aí, cheguei pro governador da minha gestão, falei, não vou indicar o Mauro pra governador. Ele falou, cara, é o cara. Tá indicado. Verdade. 23, 24, 25, ele vai ser o governador do Paraná. Ótimo. Do LD6, do nosso. Nossa, muito bom. Ele fala a perna porque ele é portador de Parkinson, né. Mas vai ser um exemplo. Vai ser um exemplo. Pra mostrar pras pessoas que, com toda dificuldade que ele tem, ele vai rodar esse Paraná inteiro aí. E você vai ver só como vai ser o melhor governador do Lais. Mas ele é incrível, ele dança, ele canta, ele faz vídeo, ele pinta e borda. Chame ele uma hora aqui pra ele vir falar pra você. Que você vai ver só a alegria que ele tá disso. Eu imagino que sim. E daí ele fez o vídeo, então. Ele que editou tudo? Foi. Foi? Estou tudo prontinho? Está prontinho. E vocês vão acompanhar esse vídeo no programa da Tamires? Pra vocês verem que lindo que estava o Lais. Né, com as cadeiras. Até os repórteres chegou lá e falou assim. Governador. E os companheiros do Lais estavam lá, né. Algumas, foi, eu chamei alguns companheiros que... Porque mesmo os companheiros do Lais também participaram da campanha, né. Verdade. Convidei vários, mas sempre todo mundo tem um compromisso, né. Não é sempre que pode, mas tá muito bonito mesmo. Verdade. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos acompanhar o vídeo que o Mauro fez. Muitos já conhecem o Mauro, ele já veio, já passou por aqui. E eu volto depois do vídeo. Tchau, Tchau. Amém. 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 Vamos multiplicar essa ideia. Multiplicar. Você que está sentado e إنitando a gente polarizou em movimento. Vem confiar. E eu tenho certeza que você tem uma ideia que sempre tava guardada a ideia de você. Que você vai fazer. E outra, venha pro lá. Estão precisando de companheiros lá. Venha pra lá, a gente é toda quarta-feira tem reunião. Venha participar. Vai ser gostoso, você vai ver. Você tem algum número telefônico pra deixar? Que as pessoas... Depois eu vou deixar com você lá. Então, quem quiser conversar com os, A respeito disso Como o Wilson falou Você está deitadinho aí E ele está falando, vamos multiplicar E te deu uma força muito grande Interior agora e gostaria também de ajudar Liga para mim Que eu passo para você o contato E vamos fazer a diferença também Isso aí Que Jesus abençoe grandemente E parabéns mais uma vez Você é uma pessoa de Deus Amém Eu te agradeço Eu sempre falo que quando a gente quer A gente vai e chega lá E ele é um Muito obrigada Manda um abraço para o presidente, o Carlos Ventran E esposa Eu fico por aqui deixando meu beijo, meu abraço Obrigada pelo carrinho e pela atenção de vocês Eu volto em uma próxima oportunidade com mais um programa da Tamir Só para vocês Tchau, tchau